Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal grazescosméticos.com.br Você que compra sempre de catálogo e nunca sabe o que vem quando a sua revendedora vai te entregar, agora você vai conhecer os produtos em primeira mão aqui no nosso canal. Nós vendemos também pelo site grazescosméticos.com.br Temos todos os produtos em estoque para enviar imediato, então se você não vai conseguir esperar o catálogo, a data da sua revendedora, você pode comprar direto no nosso site, facilidade de pagamento em até 12 vezes e entrega super, super urgente. Se você pagar até 1 da tarde com um pagamento confirmado, nós enviamos no mesmo dia para você. Então se for Sedex com um dia de entrega, no dia seguinte você vai receber. Hoje a gente veio apresentar essa linda caixa de presente para o Dia das Mães, que é o Naturals Maracujá e Menta. É uma caixa linda, ricamente decorada, com um espaço para você colocar o nome de quem vai dar para quem vai dar. Então é um presente para qualquer ocasião, para tias, tios. A fragrância é unissex, ela não é muito doce. Então tem muito homem que gosta bastante dessa hidratação. É uma hidratação profunda, mais de 30 horas de hidratação, com uma refrescância do maracujá e da menta. Aqui no nosso Brasil, que a gente sabe que é um calor danado, é o melhor hidratante que tem no mercado para vocês. E você pode estar comprando hoje ainda o seu kit direto no nosso site. O link do produto está logo abaixo. E no final do vídeo a gente vai deixar o link do produto para você também. Se inscreve no nosso canal, divulga, dá seu joinha, para que a gente possa estar fazendo mais vídeos como esse, para você conhecer os produtos em primeira mão. Um beijo, até o próximo vídeo.